Ai gente do céu, tá eu aqui de novo falando esse assunto Como de costume eu acordo cedo, né? Não, hoje eu não acordei cedo Mas eu comecei a dar coraçãozinho nos comentários dos cês E ler os comentários que cês passam lá Daí veio um negócio na minha cabeça que... Eu fiquei nervoso, fiquei pensativo na verdade É assim, fubá Eu falei pra vocês a situação do meu computador Mas foi pra posicionar vocês Foi pra contar como que tá Porque eu fiz um vídeo levando o computador na loja Como cês viram, eu tava com meus amigos lá E depois eu fiquei de contar pra vocês Como que tava o computador Mas eu não quis fazer um vídeo no meio da semana Pra não estragar nossa programação Pra posicionar que é dos cês da risada Eu não tenho que tirar um desses vídeos pra contar Então ontem no sábado eu vim e falei Sobre a situação que tá no meu computador E um monte dos cês se propuseram A mandar dinheiro pra mim Na verdade como eu falei pra vocês, fubá Eu tô trabalhando agora A gente dá um jeito nas coisas, né? Eu falei pra vocês que a melhor maneira de me ajudar É se inscrevendo É trazendo mais gente É vendo os comerciais Porque hoje eu vivo uma situação diferente do ano passado Eu não ganho bem Mas eu tô trabalhando Então eu posso me virar com as minhas contas É assim O que eu quero dizer pra vocês Eu não tô querendo ser mal agradecido, fubá do céu Muitos dos cês falaram assim Ah, eu vou mandar um dinheirinho pra ajudar os cês Falar que eu vou mandar um real, cinco reais É lógico que ajuda, né? Eu não posso ser hipócrita Eu não posso ser mentiroso É lógico que ajuda Mas Eu vi que tem muita gente falando Que eu tô querendo me aproveitar dos cês E eu não quero me aproveitar de ninguém, fubá É... É uma situação complicada Porque assim Eu sou muito honesto Eu sou muito sincero com os cês E eu sou muito sincero com todo mundo também Com os meus amigos Com o jeito que me rodeia Sabe que eu sou sincero E eu fiquei assim Com receio das pessoas Achar que eu tô querendo aproveitar dos cês E eu não tô, fubá Eu só tô querendo mostrar pra vocês a situação Eu quero contar O que que eu tô passando por cês Eu não ia nem fazer esse vídeo Só que daí Tem mais uma questão Né? Daqui um tempo Eu vou... Eu... Esse vídeo eu vou fazer semana que vem No máximo Logo, logo Daqui pelo menos uns cinco dias Eu já faço um vídeo desse Contando pra cês Que no final do ano Eu vou fazer um... Eu vou passear Vou passear Ainda vou fazer o vídeo contando pra cês Porque é outro assunto Mas eu fiquei pensando assim E se a turma achar Os cês, por exemplo Cês achar Que vocês tão mandando dinheiro pra mim Pra eu arrumar o computador Pagar o conserto do computador E cês achar que eu peguei esse dinheiro E tô usando pra passear Eu vi também comentário Aqui embaixo Falando assim Ah, ele não tem dinheiro Mas todo final de semana Tá bebendo Tá se divertindo Fubá, eu quero que cês vejam bem A situação Problema tudo nós tem Eu tenho Cês tem Mas eu decidi pra minha vida Que eu não vou deixar de me divertir Por causa dos meus problemas Porque sempre tem problema Então mesmo que eu tenha problema Fimandanceiro Fubá Mesmo que eu tenha conta pra pagar E conta alta Como eu já contei pra cês Eu vou sair Dar uma volta Porque eu fico a semana inteira Trabalhando A semana inteira batalhando Aqui É 12 horas por dia Às vezes passa de 12 horas por dia Durante a semana E no final de semana Eu tenho que me divertir sim Eu decidi pra minha vida Que embora eu tenha problema financeiro Embora eu tenha dificuldade Eu vou me divertir Eu vou me divertir Com problema e tudo É o que eu falo pra vocês Sorria sempre Fubá Sorria Que o sorriso traz sorriso E eu decidi sorrir Eu não vou ficar infurnado na casa Por causa de problema financeiro Eu vou dar um jeito Eu moro em uma cidade pequena Aqui cês sabem Nós vamos lá no bar Quem me persegue lá no Instagram Sabe A turma paga a cerveja pra nós Lancha a turma não paga Né Um lancha Uma pizza As coisas não pagam Mas cerveja é expaga E nós estamos lá Se divertindo Com meus amigos Então eu decidi isso Pra minha vida Decidi também Que no final do ano Eu vou fazer alguma coisa Eu vou passear E eu no próximo vídeo Que eu falar sobre esse assunto Eu vou contar pra vocês O porquê que eu decidi Que eu vou passear do mesmo jeito Né Existe um motivo pra isso E eu decidi Que com problema e tudo Eu vou passear Mas esse Eu fiquei triste Antecipadamente Com medo E com receio De cês achar Que o dinheiro Que cês tão mandando Pro computador Eu vou usar pra passear Porque depois Eu vou gravar vídeo Onde que cês sabem O que eu for Eu levo cês Depois Eu tenho medo De ler um comentário Falando assim Ah lá Ele tava reclamando A semana passada Do computador E onde que ele tá agora ali Tá passeando Tá usando o dinheiro Nosso Tá usando o dinheiro Do cês Eu não quero que cês pense isso Fubá Então Eu queria pedir pro cês Não mandem dinheiro pra mim Vamos evitar essa situação Fubá Eu sou Eu sou Sincero Eu sou honesto Então eu já tô triste Com medo de acontecer Cês não precisam Mandar dinheiro pra mim Não mandem Eu me viro aqui Eu dou um jeito Cês sabem que eu sempre dou um jeito Eu vou me virando E as coisas vão acontecendo Eu quero evitar essa situação Não quero ficar triste Depois de ler um comentário De um dos cês Achando que eu tô aproveitando Esse dinheiro dos cês Cês podem ter certeza Que eu jamais faria isso É Ai é isso Desabafei Eu fiquei triste Eu fiquei com medo De cês achar Que eu tô pegando dinheiro De uma coisa Pra usar em outra Eu não sou essas pessoas Que mentem Por causa de dinheiro Essas coisas Então é isso Fubá Cês querem me ajudar Me ajude Fazer Com os vídeos aqui Compartilhando Escrevendo Vendo comercial Eu tô com receio Depois de eu Não deixar de viver Minha vida Não deixar de me divertir E vocês achar Que eu tô mentindo E usando o dinheiro Dos cês pra isso Eu não tô mentindo Fubá Tenha certeza Que eu não tô mentindo E é isso Ai eu não devia Estar nem fazendo vídeo Hoje Que hoje é dia de descanso Mas tô aqui Enfiado na internet Fazendo vídeo pra vocês Eu espero que vocês Tenham entendido Espero que vocês tenham Conseguido entender A situação que eu tô agora Né Bom Eu espero só que vocês entendam Eu sou o 10 Pra vocês Vim aqui só fazer esse vídeo Só pra antecipar Pra não acontecer E no mais é isso Vocês sabem que eu gosto Muito do cês Amo tudo cês Gosto do carinho cês Procuro fazer o vídeo Na melhor maneira possível Pro cês Tento fazer cês dar risada E espero que a gente Continue assim Né Vambora Do jeito que der Tento fazer cedo 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 Obrigado.